Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Eu posto ocasionalmente alguns vídeos sobre volatilidade, tudo isso, mas muita gente não tem muito conhecimento disso. E pior, muita gente não acompanha o mercado de opções muito de perto. E aí fica meio perdidão quando a gente fala de curva de volatilidade, efeito smile, tudo isso. A gente aborda isso nos livros, não entro em profundidade porque eu não trabalho nos livros. Eu não trabalho com superfície de volatilidade, que é uma forma de operar. Por que eu não faço isso? Porque são trades bastante complicados e eu acho que não é para iniciantes. Então se são trades que não são para iniciantes, eles não têm que estar em um livro para iniciantes, como são os que eu escrevi. E eventualmente poderão estar em um livro mais adiantado, mas não nesses. De qualquer forma, a maior parte das pessoas nunca viu uma curva de smile se movimentando, porque a pessoa não acompanha o mercado de opções com ferramentas profissionais, como é o OPLAB. O OPLAB, se você botar o OPLAB, você vai conseguir acompanhar isso. E esse site aqui é um site do YouTube, de uma empresa. Eu não conheço o que a empresa, em termos do que ela faz, o que ela vende e tal. Eu não sei se é bom, não sei se é ruim, não conheço. Quem me mandou isso foi o Raul, da empresa. E a gente fez uma vez uma coisa com o Roxo, uma vez, um tempo atrás. E aí ele me conheceu e resolveu, me mandou, de repente pode me interessar para a sua rapaziada. E são vocês, vamos ver. Se vocês se interessarem pela empresa, para ver o que eles têm lá e tal, dão uma olhadinha no site, vai aparecer aqui. Eu não digo se é bom ou se é ruim, não sei porque eu não conheço, está bem? Mas isso aqui é interessante, para vocês darem uma olhadinha. Em como é uma curva de volatilidade durante um momento. Chave, ele vai mostrar aqui sobre Ambev. Essa fase que a Ambev passou aí uns dias atrás, que muito falatório de que ela ia praticamente quebrar, falir, que tinha fraude também, igualzinho aconteceu aí com suspeita na Americanas e não sei o que, ou problemas de balanço e tal. Então, houve muita conversa sobre a Ambev e aí eles resolveram fazer isso aqui. Muito interessante, achei muito legal. Está aí, para vocês ouvirem. Eu vou tirar o som porque tem uma musiquinha de fundo. E essa musiquinha de fundo vai atrapalhar a minha narração. Está vendo aqui, isso aqui é o delta das calls. Essa curva aqui é a curva de volatilidade. Observa o que os pozinhos fazem. O pessoal compra pozinho, vende pozinho. Como isso muda a volatilidade implícita das opções. Aqui tem o início do problema que aconteceu no dia 1º de fevereiro com a Ambev. Está mostrando aqui do lado. Reparem que vai aparecer uma linha vermelha nessa tela e aí tem a ver com o método que eles utilizam lá para tentar achar suporte. Os negócios lá do método deles. Isso aqui ainda está acelerado. Claro que está acelerado. Vocês podem ver pelo termo aqui que está acelerado. E observa como essa linha começa a subir. Todas as volatilidades começam a subir. Aqui tem o gráfico da volatilidade. Parece pouco, parece pouco, mas vou voltar para vocês verem. Isso aqui, a ATM estava com 30 e pouquinhos de volatilidade. Observa que daqui a pouco, passados poucos minutos, não são muitos. A ATM já está com 45. Daqui a pouco isso ainda vai subir mais. Então a ATM está subindo 50, quase 50 ali. E foi subindo. A curva em si não distorce. Ela raramente distorce. De vez em quando distorce, mas não é muito. Está vendo? O Jumba é o nome dos caras aqui que fizeram isso. Isso aqui, você pode perguntar, é de calls ou de puts? Tanto faz. É a mesma coisa. Conforme eles estavam mencionando. Eu não acompanhei, mas eles estavam mencionando que houve vários leilões durante o pregão nas puts, o pessoal procurando proteção e nada de ter, porque a coisa ficou enrolada. Observa como continua subindo a volatilidade implícita. Olha quanto isso aqui se deslocou para cima e está começando a enviesar um smile para cá. Deixando de ser um smile para ser uma curva inclinada para esse lado. Por que isso? Pessoal desesperado do lado de cá. Galera com puts ou calls e ITM e tal. A galera agora operando do outro lado. Olha como isso aqui é a volatilidade acontecendo ao vivo, cara. Para quem estava lá com saco para assistir. Os caras fizeram esse trabalho muito legal. Observa o ativo. Agora o ativo vai dar uma reagida. Vai dar uma reagida aqui. A volatilidade já começou a travar, começou a ficar andando de lado. Olha como a volatilidade implícita das opções começou a ceder. Começou a ceder. Já tinha chegado a 50 e tantos. Agora começou a ceder. Então agora o povo começa a pensar por que eu vou fazer para meter uma grana no bolso e tal. Certo? Essas linhas aqui são essas violetas que ele está falando aqui. Corbizia. São essas linhas que tem a ver com o método que eles usam lá no site. Eles vendem aí os produtos. Na medida que isso começa a reagir para cima, olha como a volatilidade começa a ceder. Opções, lembro para vocês, são seguros. São feitos para serem seguros. Se o risco diminuiu, as pessoas buscam menos seguros. Então, também a procura pelas opções diminui. A volatilidade implícita também tende a diminuir. Muita atenção nisso. Agora o babado que surgiu forte. Olha como isso aqui deverá reagir para cima. É assim. Você vê o troço, daqui a pouco a reação nas opções vai direto ali. Muito interessante esse trabalho que eles fizeram. Achei assim, show de bola. De repente, vale a pena vocês darem uma olhada nos produtos. Eu não sei que produtos eles vendem. Eu não fui lá ver de propósito. Porque eu não conheço. Então, se vocês quiserem ver o site dos caras, é esse aí. Por que eu não fiz de propósito mesmo? Não fiz. Por quê? Aqui o marcão. Olha o marcão aqui no canto. Porque eu não quero ser influenciado por isso. Eventualmente, eu vou dar uma olhadinha no site dos caras. Vão ver os produtos e tal. Mas eu não quero influenciar vocês. Nem positivamente, nem negativamente. Não tem nada a ver com isso. Cada um é adultinho e sabe o que pode escolher para a sua vida. Mas eu achei muito, muito bacana esse trabalho que os caras fizeram. De poder mostrar como a volatilidade vai reagindo num momento de, entre aspas, crise. Num momento de insegurança. Essa é a palavra que eu buscava. A insegurança faz com que o mercado reaja, corra alucinadamente para as opções. Porque elas são seguras. E aqui vocês tiveram a oportunidade de ver esse trabalho muito legal que o pessoal da Jumba fez. Que lá o pessoal, o Raul, me mandou com muita simpatia. Muito obrigado. E tem aí, para vocês poderem dar uma olhadinha, reverem e tal. Depois de rever o vídeo, procura os caras no YouTube. E aí vocês podem ver aquelas linhas aqui do lado. Se são legais ou não são legais e tal. Para vocês acompanharem como foi o dia nesse dia. E podem até fazer o replay de mercado do dia, se vocês quiserem. No Profit tem como fazer isso. Vai lá naquele dia, bota o replay de mercado e vai acompanhando o gráfico na tua tela. E vendo o que aconteceu com as opções aqui no vídeo deles. Tá bom? Aí, uma curiosidade, talvez seja interessante para algumas pessoas. Um abração para todo mundo. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.